Música Os destaques da Câmara Municipal de Juiz de Fora entre os dias 3 e 5 de novembro Música O Centro Integrado de Atendimento à Mulher, o CIAN, da Câmara Municipal de Juiz de Fora foi inaugurado no dia 4 de novembro O CIAN oferecerá acolhimento às mulheres que sofrem violência e que necessitam de ajuda As mulheres que procurarem o CIAN no Palácio Barbosa Lima, onde fica a Câmara, bem no coração da cidade contarão com orientação e encaminhamento de profissionais das áreas jurídica, psicológica e de assistência social O projeto foi previsto no Plano Estratégico 2021-2022 da Câmara Municipal A Câmara vai fazer esse acolhimento, nós vamos orientar psicologicamente, juridicamente, com assistência social vamos dar todo o apoio através do Centro de Atenção ao Cidadão reconstruir currículos, reinserir no mercado de trabalho fazer com que essas mulheres possam ser resgatadas que elas possam reconstruir as suas vidas a autoestima, elas na realidade não podem ficar cabisbaixo tem na Câmara Municipal um apoio e os vereadores tiveram essa sensibilidade A Câmara de Juiz de Fora aderiu à campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata A frente do Palácio Barbosa Lima ganhou banner e iluminação na cor da campanha O presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Juracir Schaefer, do PT se reuniu com líderes comunitários dos bairros da região norte de Juiz de Fora O encontro foi para apresentar o Câmara Móvel um projeto que leva o legislativo para as várias regiões da cidade Então nós temos um Havan que vai estar disponível para, juntamente com o CAC, prestar esse serviço É um portfólio de serviço que nós já temos na Câmara Municipal que será ofertado, oferecido para as comunidades e também a presença física dos vereadores e das vereadoras Vamos discutir o que a comunidade precisa, visitar as unidades de saúde, as escolas, as creches, os equipamentos urbanos visitar o comércio, ver a estrutura das ruas, como que podemos fazer para melhorar fazer os encaminhamentos, inclusive, para o executivo E o nosso CAC, o Centro de Atenção Cidadão, vai prestar os serviços lá da formação do currículo, a retirada de certidões, vai fazer encaminhamento, orientação jurídica Teremos também o Centro Integrado de Atendimento à Mulher para ver se tem alguma mulher naquela comunidade sofrendo violência doméstica O CVV, vamos também ter uma parceria com a Universidade Suprema que ela vai aferir a pressão, medir, tirar a glicose Então são os serviços que serão colocados à disposição das comunidades e aquele carinho e atenção da presença da Câmara Municipal A Semana de Comunicação, o professor doutor Márcio Guerra esteve entre os eventos da Casa Legislativa na semana do feriado de Finados O evento gratuito, que conta com palestras e debates de temas relevantes para a área de comunicação social, faz parte do calendário oficial do município desde 2018, quando foi criado por lei do ex-vereador Vanderson Castelar O homenageado, que dá nome à semana, é o atual secretário de comunicação da Prefeitura e tem no currículo uma vida dedicada à Universidade Federal de Juiz de Fora Além de ter passado pelas mídias radiofônica, impressa e televisiva Eu acho muito importante que a gente possa discutir a comunicação Eu me sinto muito honrado em ter meu nome sido lembrado há três anos atrás Sou grato ao vereador Castelar, que foi quem propôs o projeto e foi aprovado por todos os vereadores, sancionado pelo prefeito na época e pelo vereador Juraci, presidente da Câmara, ter reativado a semana que no ano passado não foi possível ser realizada Acho que é importante a gente pensar a comunicação reunir aqui pessoas que gostam de Juiz de Fora na Casa do Povo, no lugar onde é mais apropriado para a gente conversar sobre a comunicação, é impossível O evento, transmitido ao vivo pelo canal 35.1 da JFTV Câmara e pelo Youtube teve como palestrantes o jornalista Guilherme Oliveira Matheus Sampaio, que trabalha com mídias digitais no Rio de Janeiro e o jornalista Ricardo Beguine A Câmara e o jornalista Guilherme Oliveira A Câmara e o jornalista Guilherme Oliveira A Câmara e o jornalista Guilherme Oliveira